Agora eu vou vedar, que aí ele vai sair todo o oxigênio. Queimar o algodãozinho aqui. Ah, mas era num pedacinho de papel alumínio. Vou ver se eu acho alguma. Já saiu todo o oxigênio daí, com a mandorinha. Outras que ele arranca o pé de dar o mal. Então não reclame das coisas que estão sendo tiradas. Ou arrancadas da sua vida. Porque Deus te pediu de dar o mal. Aí é padrãozão, hein? Aí é padrãozão, hein? Então não reclame em casa. Ou abra o mal.